A maior alegria na vida de um homem, depois de ser liberado do exército por excesso de contingente, é claro, é conseguir tocar dois bumbos de uma maneira confortável. Fala a verdade, pra quem consegue, é ou não é? Meu, esse vídeo aqui é pra ti, que tá interessado em bumbum rápido, técnica de bumbum rápida certinha, tá? E não tem a mínima ideia do que acontece, ou tá no caminho, tá? Tá interessado no bagulho, confere aqui, beleza? Pra quem não tá interessado, porra meu, né? Bom, também aqui, sem preconceito com trigger, tem que usar trigger, quer dizer, não é que tem, mas ajuda pra caramba. Preconceito com trigger não será admitido nesse canal aqui, tá? É muito tapa na cara se o cara vier com esse papinho aí recalcado. O guitarrista aí, ah, né, guitarrista, porra, guitarrista, já viu que o guitarrista fala, monte de trigger? Meu, tira o captador daquela guitarra, tira o amplificador do cara aqui, que ele vai ficar um violão desgraçado, né? Faça isso aí da primeira vez quando alguém falar contigo, tá? Bom, tudo mudou a minha vida quando eu comprei isso, pedal 1, tá? Eu peguei o Sproul Eliminator e botei na minha bateria eletrônica e comecei a tentar ver o que que acontecia, porque eu não aguentava mais, velho. Eu tocava só hardcore, tocava uns troços mais lentos, mas quando eu comecei a tocar extremo, as velocidades estavam me matando. Aí eu peguei aqueles pedaizinhos, botei na bateria eletrônica que eu tinha em casa e comecei, né, termo técnico, atenção, comecei com um tremelico aqui no pé, aqui assim, na perna, assim, né, pra ver o que acontecia. E aí, seguinte, botei no pedal, meu, tudo que eu tocava antes ficou pior. Aí eu falei, deu, acabou a minha vida de baterista. Mas aí, isso que aconteceu, de tanto tentar, eu acabei escorregando meu pé um pouquinho mais pra trás, assim, ó. E aí, eu achei um ponto de equilíbrio ali no pedal, velho, que tudo fez sentido, tá? Aquele tremelico aqui, que se eu botar, tem uma partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui é pra parar o pé, né? Já viu alguém tocando com o pé lá na correia? Puta, é engraçado pra cacete. Mas essa partezinha que para o pé, pode tirar fora, porque nunca vai chegar com o pé lá na frente. Então, assim, aquele tremelico de novo, vai achando a posição, ó, ó, ó. Tá vendo ali? Aí fechou, o joelho para, estabiliza tudinho. No meio do pedal, dá pegada, tá? Fica com pegada. Faz os grooves nesse negócio. Pá, do caralho, tá? Uma sensação foda de poder, de paulada de som, né, de pressão. Ah, e resolveu. Salvou a minha vida. Então é o seguinte, primeira dica. Pé no meio do pedal, naquelas borrachinhas. Tem umas borrachinhas, tu usa Pro. Tem umas borrachinhas aqui, tá? Ah, e outra coisa que faz uma diferença da caceta. Fita, não correia. Velho, fica levinho. Não é que tu não vai conseguir tocar nos outros, mas esse aqui é melhor. Bem certinho. Tá, aí é o seguinte. Então começou lá, não te preocupa com o andamento. Só toca na velocidade que tu conseguir deixar estável. Se for mais lento, não dá nada. Apesar de que isso aqui é uma técnica para velocidade, se tocar muito lento, vai acabar virando outra técnica, mas é assunto para outro bumbo. Outro bumbo não, para outro vídeo. Tá, estabilizou lá. Faz uns grooveszinhos. Importante pra caramba, tenta fazer umas paradas para te dominar o tempo de começar e o tempo de parar. Beleza? E aí, cara, é só alegria, tá? Isso eu chamo de estágio 3 de bumbo. Estágio 1 é quando tu toca... Só para dar o crédito. Eu vi o Colias falando em um workshop no YouTube muitos anos atrás. Ele falava level 1, level 2, level 3. E eu basicamente clonei o que ele falava ali. E desde então é o que eu uso. Então assim, nível 1 ou estágio 1 é quando tu toca uma nota e para a perna até a próxima. Por exemplo... Básico. Só que tem um detalhe. Tu está vendo aqui, sempre o meu pé está no mesmo lugar. E a força que eu uso até para tocar nota lenta é a mesma. Porque se eu tocar muito forte aqui na nota devagar, quando eu tocar rápido lá na frente não tem volume nenhum. Aí o cara vai falar assim... Ah, mas tu falou do trigger. Velho, o trigger não é para ser usado assim. O trigger não é para mascarar as tuas falhas. O trigger é só para definir o que tu está tocando. Tu não vai nos ajustes e botar a sensibilidade no talo. Aí é roubar no bagulho. É tipo um microfone de alta definição. É isso. Então assim, se tu tocar alto, se tu tocar forte, o trigger vai responder mais forte. É assim que tu deve usar a sensibilidade do trigger. Tá? Nível 1 de novo. Pé com a mesma posição. Mas é claro, a perna inteira. Nível 2, ou estágio 2. Aí é mais rápido. E aí tu vai usar a perna já conectando um movimento no outro. Tu viu? O batedor já não para mais de movimento. E o 3, que aí é o seguinte, é o tremelico lá, estágio 3. Pensa no calcanhar mexendo, mas quando tu mexer o calcanhar, o que acontece é que mexe na frente, por causa da física do pedal. Mas se tu fizer a mesma coisa no chão, é o calcanhar que tu vai mexer. É a mesma sensação. Feitoria. E vai e descasca, meu. É claro, isso aí pode demorar um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Ah, depende, né, meu. Tem aluno meu que tocou isso aí quase na primeira aula, tem outros que não tocam até hoje. Beleza. Espero ter ajudado aí. É nóis, galera. Até a próxima.